Olá meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos dando continuidade às escrituras, escrituras que falaram o meu coração e finalizando essa parte Vou compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, no livro de provérbios, o capítulo 10 e o versículo 8 Que diz assim O que encobre o ódio tem lábios falsos e o que difama é um insensato Quantas vezes falamos algo que lá dentro, falamos algo mas lá dentro não é verdade aquilo que estamos falando Ou seja, nós estamos sendo falsos Seja sincero com você mesmo, com as pessoas Não seja mal educado, mas seja sincero E principalmente com Deus, que de Deus nós não escondemos nada Vamos enganar quem? A nós mesmos Então de Deus não se esconde nada Não disfarce algo que não é verdade Peça para Deus para ser uma pessoa verdadeira Consigo mesmo, com outras pessoas e principalmente com Deus Porque se você for uma pessoa falsa Você vai colher falsidade Você não vai colher o que é verdadeiro Coloca isso no teu coração Se eu for uma pessoa falsa Eu vou receber aquilo que é falso Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço É aquilo que eu vou receber Então eu vou ser verdadeira Eu vou ser assim como meu pai é verdadeiro Coloca isso no teu coração Vamos colocar isso no nosso coração Então não seja uma pessoa verdadeira Não se preste a esse serviço De ser falso Então se você vai falar algo que venha ser realmente verdadeiro Se não for, não fale E eu vou destacar aqui Nessa segunda parte Finalizando o versículo Que o que difama é um insensato Não se preste a esse serviço De o que? De difamador Falar mal do próximo Sendo verdade ou não Não se preste a esse serviço De difamar alguém Aqui diz na Bíblia, no versículo Que quem faz isso ele é um insensato Ou seja, sem juízo E ele é tolo Tanto a primeira pessoa que elogia com os lábios Mas lá no coração não é verdadeiro E a segunda pessoa Ela não elogia Ela é o difamador mesmo Ela só fala mal O trabalho dele é falar mal Deus reprova ambas as atitudes Pois está contra a sua palavra A falsidade pertence ao lado maligno Perverso Enganoso Ela é um atraso na vida Muito grande Se tivermos cuidado Se nós não tivermos cuidado Vamos ser contaminados por este mal Livro de Salmos 34 O versículo 13 Eu vou destacar aqui para vocês Salmo 34, versículo 13 Rapidamente 34, versículo 13 Diz aqui Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem enganosamente Então, esse já é uma promessa de Deus Um mandamento Guarda a tua língua do mal E os teus lábios não falem o engano Não falem a mentira O difamador, ele levanta a calúnia Sendo verdade ou não Ele separa amigos íntimos Provérbios 16, versículo 28 Ele aumenta as brigas Provérbios 26, capítulo 26, versículo 20 Diz lá que sem lenha o fogo se apagará E não havendo maldizente ou difamador Cessará contenda Então, o difamador, ele coloca mais intrigas Ele é um intrigante Ele espalha fofocas Mexerico Intriga Bisbilhotice Provérbios 20, 19 E diz aqui o versículo O mexeriqueiro revela o segredo Portanto, não te mesas com quem muito abre os lábios Então, você examina a sua vida Como tem sido a sua vida Não seja um difamador Não seja aquela pessoa que só fala o mal Que só critica Que aquilo que você fala é aquilo que está dentro de você Se fala muito maldade Se fala muito coisas negativas É aquilo que está dentro de nós Então, vamos ver Não vamos prestar a esse serviço Ser o difamador Não se envolva com pessoas que têm essa prática Se é um amigo Um parente Fale a eles sobre o que a palavra de Deus diz A respeito Se é você Rejeite essa prática E vamos falar O bem das pessoas Abençoá-las E cuidar da nossa vida Para isso nós somos chamados Para abençoar as nossas vidas E para abençoar outras vidas Jesus veio fazer isso E vamos fazer também Vamos ser semelhantes 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 Que diz aqui também Falando sobre o difamador E tu, evitando os falatórios inúteis Então, evite ficar falando aquilo que não deve De outras pessoas Não é, muitas vezes, do nosso interesse Vamos dizer assim, de uma forma radical Não é da minha conta Vamos nos envolver com as nossas coisas Vamos nos preocupar com as nossas coisas Cuidar, resumindo Cuidar da nossa vida Não vamos ser o mexeriqueiro O difamador O bisbilhoteiro A que fala Aquele que fica bisbilhotando Ele quer saber da vida dos outros Para ficar falando, muitas vezes Aquilo que ele acha que é verdade Às vezes é verdade Se não é verdade Então, não importa Vamos cuidar da nossa vida Nos santificar Nós e vamos abençoar As outras pessoas Vamos cuidar Vamos ser amáveis Abençoar Não vamos ser o difamador E nem aquele que elogia Como lábios falsos Mas dentro do seu coração Só há engano Então, vamos afastar dessas práticas Não vamos criar essas práticas Nas nossas vidas Vamos nos santificar E tem mais versículos aqui Que eu separei No livro de Levítico Capítulo 19 Versículo 16 também Que Deus fala Não andarás com o mexeriqueiro Entre o teu povo Entre o teu povo O teu próximo Eu sou o Senhor No livro de 2 Timóteo Também falando sobre o difamador Capítulo 2 Versículo 16 Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos Pois os que deles usam Passarão a impiedade ainda maior Então vamos evitar essas práticas Livro de Tiago também Capítulo 1 Versículo 26 Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua A sua religião não vale nada E ele está enganando a si mesmo Então não vamos nos prestar a esses serviços Abrir os nossos lábios Prestar os nossos lábios para o engano Para a mentira E nem ser o difamador Aquele que só leva Onde ele passa ele leva contenda Ele semeia a contenda Ele só fala aquilo que é mal Ele vê o que é mal Nada para ele está bom Ele só vê o mal Ele é o crítico Então vamos afastar dessas práticas Vamos santificar Não somente a nossa mente Mas a nossa mente A nossa boca Vamos santificar a nossa vida E ficar firme na palavra de Deus Eu compartilho com vocês Compartilhei com vocês Essas escrituras que falaram Meu coração tem mais E eu finalizo aqui esta parte Para edificar a sua vida E o que vamos fazer agora? Vamos ouvir a palavra de Deus Vamos receber o nosso coração E vamos praticar Porque para isso fomos chamados Para ouvir a palavra de Deus E dizer sim E praticar a palavra Porque seremos bem-aventurados Felizes Não se apenas ouvirmos a palavra Mas se a ouvirmos E a pormos em prática Essa é a mensagem que eu deixo Para edificar a sua vida Edificar a sua família Edificar a sua fé Que você venha construir Mais e mais a sua fé Na palavra de Deus Deus abençoe mais e mais Agora vamos ver E aí E aí Amém A CIDADE NO BRASIL